Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Danilo Fé, sou professor de História, sou um homem negro, eu estou sentado vestindo uma camisa preta, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode e estou num ambiente em que existem uma série de logotipos institucionais atrás de mim, da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, inclusive com destaque para a expressão Caminhos da Educação. Pessoal, o tema de nossa aula hoje são as regências, que é o período que vem logo depois à renúncia de Tom Pedro I, que foi o tema da nossa aula anterior. Mas, como sempre, antes de falar de regência, eu vou prepará-los para o que aconteceu antes. Vocês lembram que o Brasil, em 1822, se emancipa, se torna independente de Portugal, mas vocês lembram também de que a pessoa que ficou responsável por governar o Brasil após a independência foi o filho do rei de Portugal, o imperador Dom Pedro I. E ele governa o Brasil, mas ele se apresenta como um governante extremamente impopular, um governante fraco, um governante fraco, e ele acaba tendo que renunciar ao cargo, é a abdicação, quando ele renuncia ao trono, abdica, e vai ser rei em Portugal. Pois bem, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai falar sobre as forças políticas que disputavam a época da regência, que é uma força de autonomia e uma força de descentralização. A gente vai falar de uma série de revoltas que aconteceram no período regencial, e a gente vai falar sobre o regresso, que é quando o Brasil volta a ser governado por imperadores. Mas, antes de tudo, o que eu preciso deixar bem definido na cabeça de vocês é o lugar dessas regências na história do Brasil. Gente, a gente desde sempre sabe que o Brasil teve duas fases. Três, a colônia, quando o Brasil pertenceu a Portugal, o Império, quando o Brasil foi governado por reis, imperadores, o Pedro I e o Pedro II, e a fase da República, quando o Brasil foi governado, ainda está sendo, governado por presidentes. A gente sabe que de 1500, que é a chegada de Cabral, até 1822, o Brasil funcionou como uma colônia portuguesa. A gente sabe que de 1822 até 1889, o Brasil funcionou como um império. E a gente sabe que desde 1889, o Brasil funciona como uma república. Só que teve um pequeno período de confusão, e vocês vão ter noção ao longo da aula de hoje, do que significa essa confusão, que são as regências, que é o período histórico que vai de 1831 até 1840. Porque o que acontecia? Como eu falei para vocês, o Dom Pedro I abdica, ele abdica do trono, e ele resolve ser rei em Portugal. Vocês lembram de que a família real portuguesa e a família real brasileira eram as mesmas. E aí o que acontece? O sucessor natural dele, o filho, o Pedro II, ele tinha apenas cinco anos de idade. E vocês vão concordar comigo que não era conveniente ter governando o Brasil uma criança de cinco anos de idade. Então, foram na Constituição e descobriram que, em casos assim, deveria haver um governo provisório, regentes, que seriam eleitos pelos deputados. Só que tinham, porém, os deputados estavam em recesso. E aí, como a gente está falando do século XIX, você não tinha como pegar um avião e ir para Brasília rapidamente fazer a eleição dos regentes. Até porque a capital do Brasil não era Brasília, não tinha avião. Uma piada. Você tinha que pegar seu cavalo e chegar no Rio de Janeiro. Não dava tempo. E aí acabaram fazendo uma regência provisória, depois uma regência permanente. Mas, convém destacar que esse é um dos períodos onde muita coisa da história do Brasil foi jogada. Nesses nove anos, o Brasil civil sem a autoridade do imperador e, sem essa autoridade do imperador, o país pipocou em um número expressivo de revoltas. Por que funciona assim, gente? Vocês, quando veem o mapa daqui da América do Sul, da América Latina como um todo, vocês veem uma série de países. México, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Jamaica. Jamaica é outro caso, colonização inglesa, né? Mas vocês lembram que no mapa da América vocês veem uma série de países. E vocês sabem bem que lá pelo Tratado das Tordesilhas o continente americano foi dividido em dois. Um pedaço ficou, pelo menos, o continente latino-americano, né? Um pedaço ficou sob responsabilidade portuguesa. Outro pedaço ficou sob a responsabilidade da coroa espanhola. O pedaço que ficou sob responsabilidade da coroa espanhola deu origem a todos esses países daqui da América do Sul, que falam espanhol. Basicamente, essa turma que na Copa América joga com a gente, né? E o Brasil se manteve unido. Só que essa unidade ela não era natural e ela não se manteria se não fosse a custa de muito esforço político e, às vezes, até esforço militar dos governantes. E a figura do Pedro I como um símbolo era fundamental para isso. Porque, queira-se ou não, gostasse-se ou não, todo mundo via nele um elemento central para a independência do Brasil. Afinal, foi ele que levantou a espada e gritou independência da vida ou morte. Ele era como se fosse uma referência nacional. Em um tempo em que não havia muitas referências nacionais, porque, lembrem, o Brasil era um país que estava sendo recém-fundado, o Dom Pedro I era uma referência nacional. Sendo amado ou sendo odiado, todo o Brasil olhava naquele sujeito uma liderança natural. E aí, quando ele sai e o seu filho ainda é uma criança e aparecem os regentes, todas as questões que se tinha em relação a o movimento de questionar essa unidade no Brasil ganham espaço e vazão. Por isso que, durante as regências, a gente começa a assistir o debate acerca da autonomia ou centralização. Bem, o Brasil possuía províncias naquela época. Hoje são os estados. Na época são as províncias. E as províncias, elas se questionavam acerca do grau da autonomia que elas deveriam ter frente ao governo central do Brasil. Esse era o grande debate político. O Brasil deve ter um governo centralizado na figura do imperador ou o Brasil deve ter um governo pulverizado que permita as províncias terem autonomia. Bem, um exemplo já havia. Eu já ensinei isso aqui a vocês, já conversamos sobre a independência daquilo que se tornou, que se tornaram os Estados Unidos da América, que é um país que o próprio nome já diz, Estados Unidos da América. eram Estados independentes, cada um com sua lei, cada um com seu jeito de se organizar, que se uniam para formar um país, mas um país que respeitava a autonomia de cada um daqueles Estados. Inclusive, no início, um Estado que não se sentisse muito à vontade com as políticas que a nação tomasse, poderia recorrer ao termo de secessão e se separar. Então, eram Estados Unidos. Era um exemplo muito forte de autonomia que havia aqui. E a gente também estudou na história do Brasil que movimentos como a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira tinham como pautas a libertação de suas regiões. Ou seja, eu só estou falando isso para mostrar para vocês que o senso de nacionalidade naquela época não era muito forte e que havia exemplos de formas diferentes de se organizar um país de um modo mais descentralizado. E estou mostrando também, e aí vocês vão se lembrar das aulas anteriores, que o governo do imperador se caracterizou por um governo extremamente centralizado. Eu até expliquei para vocês que havia aquela ferramenta do poder moderador, na qual o imperador se apresentava como elemento que ia arbitrar as dificuldades entre os poderes, como se ele fosse um poder acima dos outros. ou seja, como o Brasil se constitui como nação, como um governo centralizado na figura de um imperador todo poderoso e com as províncias submetidas a isso. Só que essas províncias só tinham como referência a personalidade do imperador e tinham toda uma tradição de descentralização que vinha desde antes da independência. E eles tinham também um exemplo de governo descentralizado que vinha dos Estados Unidos. Esse era o debate político. E aí você vai vendo a formação de uma série de grupos políticos aqui no Brasil. você tinha os restauradores que eram aqueles políticos que defendiam o poder centralizado na mão de governantes fortes e que as províncias deveriam se submeter a esse governo central. O Rio de Janeiro que era a capital definia todos os rumos do Brasil e as províncias se submeterem a eles. Você tinha um grupo moderado que buscava um meio termo que falava em alguma autonomia relativa e você tinha um modelo liberal que defendia a descentralização. E aí acabam se formando dois partidos políticos no Brasil. Um partido liberal que defendia a descentralização e um partido conservador que defendia a centralização. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso, porque esse debate, gente, ele ainda é pertinente quando a gente fala de Brasil. Volta e meia, quando tem eleição presidencial, tem um político, tem alguns políticos, né, que sempre falam mais Brasil e menos Brasília, porque esse debate ainda está em voga. Quem é mais capaz de definir o gasto com a educação? O prefeito ou o presidente? Quem é mais capaz de definir como vai ser gasto as verbas da saúde? O presidente ou o governador? Quem é mais capaz de quem deve decidir como deve funcionar a gestão da segurança pública? O presidente ou o governador? E assim se vai. Esse debate ainda é aberto e ainda é muito caro ao Brasil. Bem, só que no período das regências, o Partido Liberal, que é esse partido que eu estou falando, que tinha essa visão mais descentralizadora, ele começa a propor uma série de medidas que tinham por objetivo a descentralização. Uma série de medidas que tinham como objetivo estabelecer um poder mais local por várias questões. Uma delas é que havia uma desconfiança entre os brasileiros em relação ao exército. O que acontecia? Havia muitos portugueses no exército do Brasil e se tinham dúvidas se esses personagens eram de fato confiáveis. E aí surge uma instituição que foi muito importante no período regencial, que era a chamada Guarda Nacional, que era uma espécie de milícias regionais que tinham a função de lidar com as questões de segurança pública. Bem, essas guardas municipais eram lideradas por figuras que recebiam o nome de coronéis. E aí vocês vão fazer o link, quem assistiu novela, principalmente novela de época, que sempre tem o coronel, o coronel que é quem comanda a cidade, que sempre é chamado de coronel. Bem, essa é uma cultura que veio desse período, mas uma série de outras legislações também foram aprovadas durante a regência, legislações que regulavam a questão financeira, davam mais autonomia financeira aos municípios e às províncias, uma série de coisas, de modo que a gente pode considerar que o período da regência é um período de descentralização do governo brasileiro. Ainda assim, e aí talvez seja o tema da principal contradição que as regências causam. se por um lado as regências permitem mais autonomia às províncias, gozando de mais autonomia, as províncias começam a se levantar contra o poder central. Estamos entendendo? A regência, as regências aumentam a autonomia das províncias e as províncias, uma vez detentoras de autonomia, elas vão utilizar essa autonomia para buscar cada vez mais liberdade. E aí começa um dos períodos mais críticos e mais tensos da história do Brasil, que são as revoltas que ocorrem durante as regências, as chamadas revoltas provinciais. A primeira que a gente cita foi a cabanagem que aconteceu no Pará entre 1835 e 1840. Tinha a ver com o descontentamento que os paraenses tinham com os portugueses que lá viviam. Aqui na Bahia aconteceu a Sabinada, que aconteceu entre 1837 e 1838. E foi um movimento muito interessante porque ele chegou até a proclamar uma república, a República Bahiense, aqui no estado da Bahia. E refletiu uma insatisfação que se tinha aqui em relação ao recrutamento militar obrigatório para lutar em uma outra revolta, que foi a Guerra dos Farrapos. Aconteceu a Balaiada lá no Maranhão, perdão, a Revolução Parcopilha. Aconteceu a Balaiada lá no Maranhão, que aconteceu entre 1838 e 1841, que refletiam o caos econômico que vivia o Maranhão. E a revolta mais famosa, mais falada, que é a Revolução Parcopilha, que acontece lá no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, mas também a Fé da Santa Catarina, que vai acontecer entre 1835 e 1840. Foi um movimento relativamente até bem sucedido. Eles também conseguem proclamar uma república no Rio Grande do Sul, se separam do Brasil e foi um movimento muito, mas muito, mas muito poderoso. Tem até novela da Globo que se baseia nesses eventos. Ok? Bem, e como resolver esse problema? O país estava um caos, como estou mostrando para vocês, um caos generalizado. Revolta se focando por todos os lados, as províncias buscando cada vez mais autonomia e uma autonomia que a coisa já tinha avançado. Não era mais de autonomia que se falava. Se falava agora em separação, em proclamação de repúblicas. A unidade nacional estava sendo ameaçada. Havia o sério risco de que o Brasil passasse pelo mesmo processo que tinham passado as colônias espanholas de se formarem aqui vários países. Eu acredito que talvez se bastasse uma dessas revoltas de fato conseguir efetivar uma independência, as outras iam acabar fazendo isso. e foram buscar uma solução. A solução foi construída naquilo que se chamava de clube da maioridade. O que se fez? Bem, o Brasil carecia de uma referência. O Brasil carecia de alguém que pudesse unir a nação, se apresentar como líder dela e conduziu o país até de novo uma pacificação. Nenhum dos regentes tinha esse perfil. A regência não tinha esse perfil. A regência se caracterizava pela pulverização do poder. Então, era necessário ter uma pessoa que pudesse fazer isso. E havia um candidato natural a isso, que era o filho do imperador, ainda menor de idade. Ele gozava de uma série de vantagens. Primeiro, ele era o legítimo herdeiro daquele homem que tinha levantado a espada e dito independência ou morte. Então, havia legitimidade que ele era o imperador. Segundo, porque ele, diferente do pai, que tinha nascido em Portugal, ele tinha nascido no Brasil. Ele seria o nosso primeiro imperador brasileiro. Mas havia o problema da idade. Ele não tinha ainda completado a maioridade. E aí, desesperados, esse clube da maioridade resolve promover o que se chama de golpe da maioridade. antecipam a maioridade do imperador, fazem um duplo twist carpado na delisação, declaram o jovem Pedro, Dom Pedro II, imperador do Brasil, e ele é coroado com essa missão de pacificar a nação. de algum modo ele consegue, tanto que consegue que ele fica por vários e vários anos no cargo de imperador do Brasil. Mas isso é o tema para a nossa próxima aula. Certo? Então, o que a gente viu hoje? A gente viu que durante a fase das regências, essa discussão sobre autonomia e centralização foi o grande tema da vida nacional. A gente viu que pipocaram revoltas em todo o país buscando autonomia, inclusive independência, e a gente viu sobre o regresso que foi a grande solução que foi antecipar a maioridade de Dom Pedro e permitir que ele acendesse o trono, mesmo não tendo ainda a idade necessária para isso. Minha gente, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham aprendido, espero que tenham gostado, o meu muito obrigado está na tela, o meu e-mail também, danilo.seduc arroba danilo.silva arroba seduc ponto feira de santana ponto ba ponto gov ponto br danilo.silva arroba seduc ponto feira de santana ponto ba ponto gov ponto br qualquer questionamento que vocês tenham, qualquer dúvida, qualquer observação, vocês podem me escrever, que eu vou tentar ajudar vocês ao máximo e eu me despeço por aqui, deixando o meu muito obrigado e o meu tchau. Até a próxima aula, gente. Tchau. 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 Tchau.